Ela saiu de casa Queres Ave Marias? Ela respondeu quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só te vou dar duas depois da novela O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria três Ela saiu de casa pelas seis e meia Foi rezar o terço na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ele tinha tempo Queria um momento para se confessar E ele perguntou Queres Ave Marias? Ela respondeu quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só te vou dar duas depois da novela O padre sorriu e disse para ela O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter Minha terra que de ti nasceu Canções, poemas, canções, poemas, noites de calor Pedaços do teu chão são como eu Que quando cantam, cantam amor Em cada esquina uma festa boa É vinho tinto, é madragoa Os rios correm sempre a banhar Há sempre festa em qualquer lugar Eu vou de cá pra lá Tu vens de lá pra cá Oh minha terra amada Há festa em qualquer lugar Eu vou de cá pra lá Tu vens de lá pra cá Oh minha terra amada Há festa em qualquer lugar Há festa em qualquer lugar Há festa em qualquer lugar As tuas ilhas no azul do par As tuas gentes, os teus sabores Festa na rua e o povo a cantar Minha madeira e meus Açores Um brinde em cada copo de vinho Terra tão quente do Algarve ao Minho Um foguete que vai no ar Há sempre festa em qualquer lugar Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá Oh minha terra amada, festa em qualquer lugar Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá Oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar Há festa em qualquer lugar Há festa em qualquer lugar Ei! 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 Ei Há sempre festa em qualquer lugar Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá Oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá Oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar Há festa em qualquer lugar Há festa em qualquer lugar Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá Oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá Oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar Há festa em qualquer lugar Há festa em qualquer lugar O mês de agosto voltou e o verão abraçou A minha aldeia é Natal São feiras e rumarias, bailas e cantorias No meu lindo Portugal Há fadas e guitarradas, com as peras noitadas Na minha aldeia também Vou-me vestir a rigor e um fato comprar Para no bairro ir dançar Hoje há festa na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia E quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia E quero à noite ir dançar Solta o foguete e estremece A malta lá na carmessa A festa já começou Vai passar a procissão E vem chegando o andor De Cristo nosso Senhor Na minha aldeia é assim A festa nunca tem fim De amanhecer ao sol O que é preciso é gostar De ouvir a banda tocar E no bairro ir dançar Hoje há festa na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia E quero à noite ir dançar Hoje há festa na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje há festa na aldeia E quero à noite e dançar Hoje a festa é na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje a festa é na aldeia E quero à noite e dançar Hoje a festa é na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje a festa é na aldeia E quero à noite e dançar Hoje a festa é na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje a festa é na aldeia E quero à noite e dançar Hoje a festa é na aldeia Vou ter de encontrar par Hoje a festa é na aldeia E quero à noite e dançar Põe as mãos no ar e vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Põe as mãos no ar e vamos dançar Bem agarradinhos até o sol raiar Põe as mãos no ar e vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Põe as mãos no ar e vamos dançar Bem agarradinhos até o sol raiar Esta noite eu vou sair Ver as moças lá da terra Seja oina ou morena Vou pedir para dançar Tanto pode ser magrinha Como alta ou pequena Portuguesa ou estrangeira O que interessa é namorar A malta já está no palco Vai começar a cantar Põe as mãos no ar e vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Põe as mãos no ar e vamos dançar Bem agarradinhos até o sol raiar Põe as mãos no ar e vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Põe as mãos no ar e vamos dançar Bem agarradinhos até o sol raiar O baile já vem a meio Está boa a animação Já dancei com uma francesa Vou dançar até mais não Eu estou doido na morena Tão bonita e sensual É de certo uma beleza Deste nosso Portugal Ainda vai dar-me amor Se eu não me cortar mal Põe as mãos no ar e vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Põe as mãos no ar e vamos dançar Bem agarradinhos até o sol raiar Põe as mãos no ar e vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Põe as mãos no ar e vamos dançar Bem agarradinhos até o sol raiar O baile já vai a meio Está boa a animação Já dancei com uma francesa Foi dançar até mais não Eu estou doido na morena Tão bonita e sensual É de certo uma beleza Deste nosso Portugal Ainda vai dar-me amor Se eu não me cortar mal Põe as mãos no ar e vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Põe as mãos no ar e vamos dançar Bem agarradinhos até o sol raiar Põe as mãos no ar e vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Põe as mãos no ar e vamos dançar Bem agarradinhos até o sol raiar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar e vamos dançar Passam a precisão O baile vai começar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar e vamos dançar Até o sacristão nesta festa vai entrar Hoje é domingo Hoje é domingo à festa na minha aldeia Estou vestido à maneira e à igreja vou rezar Até o padre ficou muito admirado Ao ver-me todo arranjado de sapatos a brilhar Eu estou bonito porque hoje já bailarico E em casa é que eu não fico porque gosto de bailar E no recinto vamos levantar poleira Dançar a noite inteira até o dia clarear Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Passam a precisão O baile vai começar Bate com o pé no chão E põe os braços no ar Até o sacristão nesta festa vai entrar Parque com o pé do chão e põe os braços no ar Passou a precisão, o bailo vai começar Parque com o pé do chão e põe os braços no ar Até o sacristão nesta festa vai entrar Ai como é bom de vos ter aqui comigo Há cerveja e bom vinho, vamos todos celebrar Que linda festa, o pito já está assado Ninguém fica parado, todos o querem provar Eu sou bonito porque hoje já bailarico E em casa que eu não fico porque gosto de vos dar Sou o Ruizinho e com o meu acordeão Até são doce a cristão, até o dia clarear Parque com o pé do chão e põe os braços no ar Passou a precisão, o bailo vai começar Parque com o pé do chão e põe os braços no ar Até o sacristão nesta festa vai entrar Parque com o pé do chão e põe os braços no ar Passou a precisão, o bailo vai começar Parque com o pé do chão e põe os braços no ar Até o sacristão nesta festa vai entrar Bate com o pé no chão e põe-nos braços no ar Passou a precisar, o baile vai começar Bate com o pé no chão e põe-nos braços no ar Até o sacristão nesta festa vai entrar Bate com o pé no chão e põe-nos braços no ar Passou a precisar, o baile vai começar Bate com o pé no chão e põe-nos braços no ar Até o sacristão nesta festa vai entrar Bate com o pé no chão e põe-nos braços no ar Passou a precisar, o baile vai começar Bate com o pé no chão e põe-nos braços no ar Até o sacristão Nesta festa vai entrar Ao sair de casa hoje não dá para ficar Aumentem a sessão, a noite está chegada Carro novo e vida boa toda a gente vai gabar Vim de semana é festa, ninguém nos vai parar Siga para a festa, hoje é só para curtir Bebo mais um copo, vou-me divertir Sai de casa produzida, vai para a pista quer dançar Vim de semana é festa, ninguém nos vai parar Dançar a noite toda Viver a vida louca Fazer amor contigo Pôr-te bem louca de paixão Aquecer o teu coração Sem que me possas dizer não Tenho-te aqui na minha mão Aproveita a vida pois só vives uma vez Não te quero ver triste, o tempo passa a correr Vive com alegria Vive com alegria, sempre com roda no ar Vim de semana é festa, ninguém nos vai parar Oh, 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 oh Dançar a noite toda Oh, 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 oh Viver a vida louca Oh, 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 oh Fazer amor contigo Oh, 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 oh Pôr-te bem louca de paixão Aquecer o teu coração Sem que me possas dizer não Tenho-te aqui na minha mão Oh, 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 oh Vou sair de casa hoje não dá para ficar Aumentem a sessão A noite está chegada Carro novo e vida boa toda A gente vai gabar Vim de semana é festa Ninguém nos vai parar Oh, 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 oh Dançar a noite toda Oh, 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 oh Viver a vida louca Oh, 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 oh Fazer amor contigo Oh, 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 oh Pôr-te bem louca de paixão Oh, 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 oh Aquecer o teu coração Oh, 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 oh Sem que me possas dizer não Oh, oh, oh Tenho-te aqui na minha mão Oh, 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 oh Vamos zumbar Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Oh, 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 oh Zumbardo e eu Vem já comigo que eu quero bailar Eu sei que gostas de te divertir Com esta zumba tu vais delirar Vai ser toda a noite a beber e a curtir Zumbardo e o vestido mais sexy que tens E a lingerie que eu te ofereci Eu estou sozinho Por isso amor Vem que eu estou à tua espera Preciso de ti Vamos zumbar Zumbardo e eu Vamos zumbar Meu amor vem comigo Vamos zumbar Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Vamos zumbar Zumbardo e eu Zumbardo e eu Vamos zumbar Meu amor vem comigo Vamos zumbar Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Vai lá vai lá Vem já comigo que eu quero bailar Eu sei que gostas e eu também gosto Com esta zumba tu vais delirar Vai ser toda a noite a olhar o teu bolso Zumbar Vás o vestido mais sexy que tens E a lingerie que eu te ofereci Eu estou sozinho Por isso amor Vem que eu estou à tua espera Preciso de ti Vamos zumbar Zumbardo e eu Vamos zumbar Meu amor vem comigo Vamos zumbar Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Zumbardo e eu Vamos zumbar Zumbardo e eu Zumbardo e eu Zumbardo e eu Vamos zumbar Meu amor vem comigo Vamos zumbar Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Zumbardo e eu Vamos zumbar Zumbardo e eu Vamos zumbar Zumbardo e eu Vamos zumbar Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Zumbar Zumbardo e eu Vamos zumbar Zumbardo e eu Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Quando ela passa cheia de graça Mulheres assim nunca em dia podem crer Lindo sorriso de mini saia Mas há quem diga Tomara que caia Mas há quem diga Tomara que caia Um dá piroco Outra vez sorria Se é de manhã Ela diz bom dia E todos gritam Mulher tão bela Ela sorri Mas não dá dólar Como é linda essa mulher Com olhar tão atrevido Se ela anda sempre sozinha Porque não anda comigo Ela um dia será minha Porque disso eu não devido Não me quero convencer Que sou indiferente pra ela Porque o seu modo de ser É que me fez gostar dela Um dia vou lhe dizer Que quero casar com ela Quando ela passa cheia de graça Mulheres assim nunca em dia podem crer Lindo sorriso de mini saia Mas há quem diga Tomara que caia Um dá piroco Outra vez sorria Se é de manhã Ela diz bom dia E todos gritam Mulher tão bela Ela sorri Mas não dá dólar Como é linda essa mulher Com a mulher tão atrevido Se ela anda sempre sozinha Porque não anda comigo Ela um dia será minha Ela um dia será minha Porque disso eu não devido Não me quero convencer Que sou indiferente pra ela Porque o seu modo de ser É que me fez gostar dela Um dia vou lhe dizer Que quero casar com ela Quando ela passa Cheia de graça Cheia de graça Mulheres assim nunca em dia podem crer Lindo sorriso de mini saia Mas há quem diga Tomara que caia Um dá piroco Outra vez sorria Se é de manhã Ela diz bom dia E todos gritam Mulher tão bela Ela sorri Mas não dá dólar Seou-me se divertir Se eu não諦ou Que quer dizer.. Amém Hoje só quero um rabo de saia Eu quero festa, quero entrar na folia Hoje só quero um rabo de saia Cantar, dançar e ter festa todo dia Hoje só quero um rabo de saia Eu quero festa, quero entrar na folia Hoje só quero um rabo de saia Cantar, dançar e ter festa todo dia Trabalho duro de segunda a sexta-feira Fim de semana eu só quero brincadeira Eu vou para o baile para arranjar uma mulher Para curtir e dançar se Deus quiser E amanhã, não sei se ainda estou aqui Quero viver a vida com muita emoção Um baile rico, boa mesa, vinho bom É o que se leva desta vida, meu irmão Hoje eu só quero um rabo de saia Eu quero festa, quero entrar na folia Hoje eu só quero um rabo de saia Cantar, dançar e ter festa todo dia Hoje eu só quero um rabo de saia Eu quero festa, quero entrar na folia Hoje eu só quero um rabo de saia Cantar, dançar e ter festa todo dia Trabalho duro de segunda a sexta-feira Fim de semana eu só quero brincadeira Eu vou para o baile para arranjar uma mulher Para curtir e dançar se Deus quiser E amanhã não sei se ainda estou aqui Quero viver a vida com muita emoção Um bailarico, boa mesa, vinho bom É o que se leva desta vida, meu irmão Hoje eu só quero um rabo de saia Eu quero festa, quero entrar na folia Hoje eu só quero um rabo de saia Cantar, dançar e ter festa todo dia Hoje eu só quero um rabo de saia Eu quero festa, quero entrar na folia Hoje eu só quero um rabo de saia Cantar, dançar e ter festa todo dia Hoje eu só quero um rabo de saia Eu quero festa, quero entrar na folia Hoje eu só quero um rabo de saia Cantar, dançar e ter festa todo dia Hoje eu só quero um rabo de saia Eu quero festa, quero entrar na folia Hoje eu só quero um rabo de saia Cantar, dançar e ter festa todo dia Cantar, dançar e ter festa todo dia Cantar, dançar e ter festa todo dia Se eu não me tivesse atrasado Com o penteado habitual Ai, não me cruzava com ela Mulher mais bela do arraial O suegue dela me deu vibe Depois da festa, anda comigo Com a flor, fazemos uma Depois desta Ai, bem sozinhos nós os dois Se eu não entrasse nessa hora Na festarola de São João Não tinha vista baby top Que me deu choque no coração O suegue dela me deu vibe E até vontade de perguntar Depois de termos já bailado Ao som do gago O Rubem a guiar Onde é que vais depois da festa? Vai já para casa para dormir Se eu fosse aqui não ia nessa Ainda há tanto para curtir Onde é que vais depois da festa? Anda comigo, minha flor Fazemos uma depois desta Ai, bem sozinhos nós os dois Onde é que vais depois da festa? Vai já para casa para dormir Se eu fosse aqui não ia nessa Se eu fosse aqui não ia nessa Ainda há tanto para curtir Onde é que vais depois da festa? Anda comigo, minha flor Fazemos uma depois desta Ai, bem sozinhos nós os dois Aí vem ela, meu povo Primeiro dia eu estou pronto a trabalhar No restaurante eu sou chefe de cozinha Vem a patroa, meu trabalho a inspecionar Não há como evitar a sua vina todo dia Os meus amigos dizem que isto é normal Como chefe principal Onde eu vou pensar à toa? Há uma visita que todos estão me esperando Mas a causa vai entrando É a filha da patroa Há uma visita que todos estão me esperando Mas a causa vai entrando É a filha da patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa Ai Jesus No meu trabalho todo homem fica louco Meu Deus do céu, mulherão está a passar Vou para casa, não paro de pensar nela Lembro sempre esta donzela e eu estou a delirar Os meus amigos dizem que isto é normal Como chefe principal, não devo pensar à toa Há uma visita que todos estão esperando Uma gentosa vai entrando, é a filha da patroa Há uma visita que todos estão esperando Uma gentosa vai entrando, é a filha da patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa Ainda que boa Os meus amigos dizem que isto é normal Como chefe principal, não devo pensar à toa Há uma visita que todos estão esperando Uma gentosa vai entrando, é a filha da patroa Há uma visita que todos estão esperando Uma gentosa vai entrando, é a filha da patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa Tira, tira-me o castigo Tira, tira-me o castigo Faz amor comigo Baby, só te quero amar Tira, tira-me o castigo Vem ficar comigo Ontem não estive num bar A minha baby está mesmo chateada Ontem ligou e eu não atendi Estava cansado Adormeci na sala Hoje expliquei Mas ela não quis ouvir E agora estou de castigo Diz que hoje não vem ter comigo Foi cansaço de muito trabalhar Mas ela pensa que estive à noite no bar Tira, tira-me o castigo Faça amor comigo Baby, só te quero amar Tira, tira-me o castigo Vem ficar comigo Ontem não estive num bar Tira, tira-me o castigo Faça amor comigo Baby, só te quero amar Tira, tira, tira Tira-me o castigo Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Outra vez A minha baby está desconfiada E pensa mesmo que lhe estou a mentir Estou de castigo sem ter culpa de nada Só porque estava cansado Só porque estava cansado e adormeci E agora estou de castigo Diz que hoje não vem ter comigo Foi cansaço de muito trabalhar Mas ela pensa que estive à noite no bar Tira, tira Tira, tira Tira-me o castigo Faça amor comigo Baby, só te quero amar Tira, tira Tira-me o castigo Vem ficar comigo Ontem não estive num bar Tira, tira Tira-me o castigo Faça amor comigo Baby, só te quero amar Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira-me o castigo E agora estou de castigo Diz que hoje não vem ter comigo Foi cansaço de muito trabalhar Foi cansaço de muito trabalhar Mas ela pensa que estive à noite no bar Tira, tira Tira Tira-me o castigo Faz amor comigo Baby, só te quero amar Tira, tira Tira, tira Tira-me o castigo Vem ficar comigo Ontem não estive num bar Tira, tira Tira-me o castigo Faz amor comigo Baby, só te quero amar Tira, tira Tira-me o castigo Vem ficar comigo Ontem não estive num bar Tira, tira Tira, tira Tira-me o castigo Faz amor comigo Baby, só te quero amar Tira, tira Tira, tira Tira-me o castigo E agora sim Eu quero namorar A tua prima Eu quero dar um beijo Na tua prima Eu quero me casar Com a tua prima E o raio da moça Nunca mais atina Eu quero namorar A tua prima Eu quero dar um beijo Na tua prima Eu quero me casar Com a tua prima E o raio da moça Nunca mais atina Quero dar beijos Quero dar carinho Quero que ela sente No colinho Que eu estou louco Apaixonado Só estou bem com ela Do meu lado Eu quero namorar A tua prima Eu quero dar um beijo Na tua prima Eu quero me casar Com a tua prima E o raio da moça Nunca mais atina Já lhe falei Que eu quero namorar Depois mais tarde Levá-la ao altar Dizer ao padre Que ela me quer Para declarar Nos marido E mulher Eu quero namorar A tua prima Eu quero dar um beijo Na tua prima Eu quero me casar Com a tua prima E o raio da moça Nunca mais atina Eu quero namorar A tua prima Eu quero dar um beijo Na tua prima Eu quero me casar Com a tua prima E o raio da moça Nunca mais atina Já lhe falei Que eu quero namorar Depois mais tarde Levá-la ao altar Dizer ao padre Dizer ao padre Que ela me quer Para declarar Nos marido E mulher Eu quero namorar A tua prima Eu quero dar um beijo Na tua prima Eu quero me casar Com a tua prima E o raio da moça Nunca mais atina Eu quero namorar A tua prima Eu quero dar um beijo Na tua prima Eu quero me casar Com a tua prima E o raio da moça Nunca mais atina Eu quero me casar Eu quero me casar Oh lê-lê Oh lê-lê Oh lá-rará Chiripiti É o que está a andar Fui beber um copo para me animar Numa grande festa junto à beira-mar Pedi a bebida mais forte para mim E a morena deu-me xiripiti O clima aqueceu, me senti feliz Disse a morena traz um copo para ti E naquele instante ela corou E a nossa história ali começou Eu dei-lhe um copo xiripiti E toda a noite sorriu para mim Foi festa louca, foi diversão Dançar com o xiripiti na mão Oh lelê, oh lana, xiripiti é o que está a dar Xiripiti 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 É para o coração O clima aqueceu, me senti feliz Disse a morena traz um copo para ti E naquele instante ela corou E a nossa história ali começou Eu dei-lhe um copo xiripiti Xiripiti E toda a noite sorriu para mim Foi festa louca, foi diversão Dançar com o xiripiti da mão Oh lelê, oh lana, xiripiti é o que está a dar O clima aqueceu, me senti feliz Disse a morena traz um copo para ti E naquele instante ela corou E a nossa história ali começou Eu dei-lhe um copo de xiripiti E toda a noite sorriu para mim Foi festa louca, foi diversão Dançar com o xiripiti na mão Eu dei-lhe um copo de xiripiti E toda a noite sorriu para mim Foi festa louca, foi diversão Dançar com o xiripiti da mão Oh lelê, oh lana, xiripiti é o que está a dar Oh lelê, oh lana, xiripiti é o que está a dar Levo-te para casa E desfaço a cama E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto Vais tirando a roupa Enquanto os meus lábios procuram o teu corpo Para te pôr louca O destino ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade E os dias que saímos fez nascer um grande amor de verdade Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos Sem ninguém os controlar Nossos lábios se uniam Nosso corpo se prendia Aumentando o dia a dia Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto Vais tirando a roupa Enquanto os meus lábios procuram o teu corpo Para te pôr louca Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto Vais tirando a roupa Enquanto os meus lábios procuram o teu corpo Para te pôr louca O destino ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade E os dias que saímos fez nascer um grande amor de verdade Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos Sem ninguém nos controlar Nossos lábios se uniam Nosso corpo se prendia Aumentando o dia a dia Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto Vais tirando a roupa Enquanto os meus lábios procuram o teu corpo Para te pôr louca Levo-te para casa Levo-te para casa Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana E já no meu quarto Vais tirando a roupa Enquanto os meus lábios procuram o teu corpo Para te pôr louca Acordei sozinho Sem ti Sem ti a meu lado Meu corpo está frio Meu coração gelado Por onde andarás Onde estás agora Volta que eu te espero Minuto hora a hora Volta meu amor Estou à tua espera Sei que vais voltar Como volta a primavera Volta meu amor Que eu muito te quero Tu és a mulher Que eu tanto espero Quero viver sem ti Não, não sou capaz Só o teu querer Nem me satisfaz Abraços e beijos Onde acontecer Onde acontecer Onde acontecer E os dois bem juntos Iremos vencer Iremos vencer Que eu tanto Que eu tanto espero Volta meu amor Volta meu amor Numa noite louca De verão De verão Entre copos e amigos Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui E toda noite Só penso nela Eu fui 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 E toda noite Só penso nela Eu fui Nós bebemos vinho E falamos E até recordamos Nossas noites de paixão Agora tem um outro namorado E eu já sou passado Mas fiquei no coração Ela sorriu Ela sorriu e disse baixinho Não esqueceu o meu carinho E ainda pensa em mim Não posso Porque já sou casado E agora atormentado Não vou conseguir dormir Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Dessa mulher morena Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui E toda noite Só penso nela Eu fui 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 E toda noite Só penso nela Ela sorriu Ela sorriu e disse baixinho Não esqueceu o meu carinho E ainda pensa em mim Não posso porque já sou casado E agora atormentado E agora atormentado Não vou conseguir dormir Eu fui 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 E toda noite Só penso nela Eu fui 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 Dessa mulher morena Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui E toda noite Só penso nela Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Essa mulher morena Eu fui, eu fui, eu fui E toda noite só penso nela Chegou a hora e o baile vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer O salão com poucos homens vão segurar mulheres Chegou a hora e o baile vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer O salão com poucos homens vão segurar mulheres A sanfona vai de meio-um dos braços do sanfoneiro A morena mais bonita é de quem chegar primeiro Tem mais loiras e morenas do que areia junto ao mar Eu só vou sair daqui com alguém para namorar Chegou a hora e o baile vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer O salão com poucos homens vão segurar mulheres Chegou a hora e o baile vai começar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer O salão com poucos homens vão segurar mulheres Chegou a hora e o baile vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer O salão com poucos homens vão segurar mulheres Chegou a hora e o baile vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer O salão com poucos homens vão segurar mulheres Hoje ninguém vai parar no meio da multidão Vai ser até melhor a garra Vai ser tudo mão na mão Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer O salão com poucos homens vão segurar mulheres Chegou a hora e o baile vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer O salão com poucos homens vão segurar mulheres Chegou a hora e o baile vai começar Pode chegar, pode chegar Pelo que vejo vai ser o que a gente quer O salão com poucos homens vão segurar mulheres Oh meu amigo, como vais? Ouvi dizer que tu ias casar Com uma mulher que outrora já foi minha Mas agora ela é a tua vida O cupido me acertou de vez Ela é linda e só quer amor Dás-te uma rosa mas eu tenho três E é comigo que ela vai ficar O que é que a mulher gosta? Gosta de amor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor Dá-lhe uma por dia A rosa que eu colhia Era a mais bela flor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor Mas eu dava-lhe três Uma de cada vez Tem muito mais sabor Ai Marante, Marante Tu conseguiste estar mais do que eu Eu dou-lhe três Uma de cada vez E as mulheres gostam de amor Amigo, se ela me escolheu amigo É porque gosta mais do que eu lhe dou As rosa escolhidas no meu jardim São frescas e regadas com o amor Dessa mulher eu não guardo rancor Marante, espero que sejas feliz Talha todas as que tu puderes Talha também uma rosa por mim O que é que a mulher gosta? Gosta de amor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor Dá-lhe uma por dia A rosa que eu colhia Era a mais bela flor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor Mas eu dava-lhe três Uma de cada vez Tem muito mais sabor Dessa mulher eu não guardo rancor Marante, espero que sejas feliz Talha todas as que tu puderes Talha também uma rosa por mim O que é que a mulher gosta? Gosta de amor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor Dá-lhe uma por dia A rosa que eu colhia Era a mais bela flor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor Mas eu dava-lhe três Uma de cada vez Tem muito mais sabor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor Dá-lhe uma por dia A rosa que eu colhia Era a mais bela flor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor O que é que a mulher gosta? Gosta de amor Mas eu dava-lhe três Uma de cada vez Tem muito mais sabor Um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases escutadas Ele dizia assim pra sua amada Numa canção Que, 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 que Que dizia assim Você que nunca agou, nunca agou Nunca agou, nunca agou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, vou fora E eu que te fu, que te fu, que te fu Que te fu, que te fu Naturalmente, te metesse no cu No coco, no coco, no concurso de freiras Entre nasce o Mapu O Mapu-Pu, Mapu-Pu O Mapu-Puridonzela Um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, foi, foi embora E entre frases escutadas Ele dizia assim pra sua amada Numa canção que, 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 que E então aquela gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou E só me mijou, me mijou, me mijou No concurso de freira, se tronasse uma pum Uma pum pum, uma pum pum, uma pum pum Uma pupuridonzela Uma pupuridonzela Uma pupuridonzela Uma pupuridonzela Você que nunca ganhou, nunca ganhou, nunca ganhou NUCA GOSTOU DE MÍ E só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu Que te fu, que te fu, que te futuramente Te meteces no cu No coco, no coco No concurso de freiras E tornás-se uma pu Uma pu-pu, uma pu-pu Uma pu-pu e donzela